Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 12. Antes de iniciarmos, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos. Pedimos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós ao estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Espírito Santo nos transforme e nos faça homens e mulheres cujo objetivo na vida é servir. Servir a Deus, servir ao nosso próximo, amarmos a Deus, amarmos o nosso próximo. Derrama o Teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus pedimos. Amém. A lição número 12. Organização e unidade da igreja. Queridos, uma multidão de pessoas sem organização é uma plebe. Não chegará a lugar nenhum. A igreja adventista, quando surgiu, eram grupos congregacionais desconectados, não comprometidos um com o outro. Porém, com o crescimento da igreja, foi necessária uma organização. E pela direção do Espírito Santo, foi feita a organização da igreja em cinco níveis. O primeiro nível é a igreja local. O segundo nível é a associação. O terceiro nível é a união. E o quarto nível é a divisão. E então, o quinto nível é a associação geral. Assim, a igreja de Deus está organizada para servir. Como cristãos, nós somos protestantes e cremos que a salvação ocorre unicamente pela fé em Jesus Cristo. Não precisamos de uma igreja para nos salvar. Não precisamos de uma hierarquia para nos salvar. Tudo o que precisamos, podemos obter diretamente de Jesus. Jesus é o nosso salvador. Jesus é o nosso substituto na cruz. Jesus é o nosso sacerdote no céu. Porém, queridos, Deus tem uma igreja na terra. É uma organização criada por Jesus para a propagação do evangelho. Nesta semana, vamos estudar sobre a organização da igreja e como ela pode promover a unidade da igreja. Na parte de domingo. Cristo, o cabeça da igreja. A igreja e o lar são metáforas usadas na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. E vamos ver os versos 22 em diante. Efésios capítulo 5 e os versos 22 em diante. Aqui nós lemos. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Queridos, aqui Jesus Cristo está usando a metáfora de igreja e lar. O lar e a igreja. Por quê? Porque a igreja não é outra coisa, senão o agrupamento dos lares. Quatro, cinco, seis, dez ou vinte lares que se reúnem formam uma igreja. A igreja, portanto, é a soma dos lares. Seja na igreja, seja no lar. Não existe um dono, mas existe uma hierarquia. Não podemos confundir hierarquia com ser dono. Você vai encontrar a hierarquia na própria divindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Isto é uma hierarquia. Você vai encontrar hierarquia também entre os anjos. Existem anjos com seis asas. Existem anjos com quatro asas, com duas asas. Existem anjos chamados querubins, que estão na presença direta de Deus. Queridos, a hierarquia surgiu no céu. Foi implantada na terra, na família humana. Foi implantada também na igreja de Deus. Por isso, Deus escolheu os levitas para dirigirem os serviços do templo. Por isso, Jesus Cristo escolheu os apóstolos para dirigirem a igreja cristã. Por isso, os anciãos foram eleitos nas igrejas, juntamente com os diáconos. Existe uma hierarquia. Mas isto não significa que alguém seja o dono da igreja. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo, está dizendo hierarquicamente que Jesus Cristo é o chefe. E todos nós devemos nos submeter a ele. Embora exista esta resistência com o conceito de submissão, mas é exatamente isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5 e o verso 22, Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Não há risco nenhum a mulher se submeter ao marido quando ele a ama como Cristo amou a igreja. Quando o marido ama a esposa, ao ponto de dar a vida pela própria esposa, como Cristo deu a vida pela sua própria igreja. Queridos, a submissão é um conceito bíblico. Porém, tudo tem que ser feito no Senhor, sem autoritarismo, sem despotismo, sem machismo. Nós entendemos que por causa dos abusos que ocorreram no passado, por muitos líderes e por muitos chefes de família também, hoje existe uma resistência natural ao conceito de submissão. Porém, queridos, seja uma igreja, seja uma empresa, seja o próprio lar, tudo tem que funcionar hierarquicamente, tendo um cabeça. Neste livro, Para Você Que Quer Ser Líder, o pastor Robert Pearson, na página 30, conta a história de uma tartaruga com duas cabeças. Alguns anos atrás, nos pântanos do estado de Louisiana, nos Estados Unidos, um pescador encontrou exatamente esta preciosidade da natureza, uma tartaruga com duas cabeças. Um biólogo, lá no estado do Mississipi, estudou e analisou esta tartaruga com duas cabeças e informou que cada cabeça era capaz de dirigir a ação da metade do corpo, inteiramente independente da outra. Esta pobre tartaruga de duas cabeças frequentemente se encontrava em situações difíceis. Por quê? Enquanto uma cabeça e uma metade do corpo desejava nada menos do que deitar-se preguiçosamente por causa do cálido sol do sul, a outra metade e a outra cabeça sentia fome e queria ir em busca de alimento. Com uma metade dormindo e a outra metade arrastando-se, essa pobre tartaruga passava a maior parte do tempo andando em círculos. Não ia a lugar nenhum. Queridos, seja a tartaruga, seja a igreja, seja o nosso lar, ou seja qualquer empresa, todos precisam ter um líder, uma cabeça líder. Deve haver alguém que coordene e aconselhe os que fazem operar a instituição. A menos que uma organização tenha uma cabeça, gastará muito tempo andando em círculos como aquela pobre tartaruga. Numa igreja precisa existir um pastor. Precisam existir anciãos e diáconos e diaconisas. Numa sociedade de jovens precisa existir um diretor. Num departamento de escola sabatina precisa existir um diretor. No grupo dos diáconos precisa existir um diácono-chefe. E assim é, queridos. A hierarquia faz parte da organização para o sucesso de qualquer empresa, de qualquer igreja, de qualquer lar. Como líderes da igreja de Deus, precisamos entender que não somos donos da igreja, mas Deus nos investiu de autoridade para fazermos a igreja crescer, prosperar. Porém, queridos, como líderes, na igreja ou no lar, ou em qualquer outra empresa, deveríamos ser pessoas submissas a Jesus Cristo, dependentes dele, para exercermos uma liderança consagrada, humilde, respeitosa, tolerante com aqueles que pensam diferente. Na parte de segunda-feira, liderança servidora. Existe a alegria de ser bom, existe o prazer de ser justo, mas existe, sobretudo, a sublime e a imensa alegria de servir. Você e eu somos convidados para servir. Seja no lar, seja na igreja, devemos exercer uma liderança servidora. Existe aquele que gosta de criticar. Existe aquele que gosta de destruir. Seja você o líder que gosta de servir. O serviço não é só dos seres inferiores. O próprio Deus é conhecido como o grande servidor. Deus que dá o fruto e dá a luz. É o primeiro a servir. Poderemos chamá-lo de o servidor. Convido você para abrir a Bíblia em Mateus capítulo 20. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20 e vamos ler os versos 26 a 28. Mateus capítulo 20. E os versos 26 a 28. Aqui nós lemos. Não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus nos deu o exemplo através de uma liderança servidora. Tudo no céu ou na terra é uma lei de serviço. O Pai infinito serve cuidando da vida de todos os seres viventes. Jesus Cristo veio à terra como aquele que serve. Lucas capítulo 22 e o verso 27. Diz, pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Por ventura não é aquele que está à mesa? Porém, entre vós, eu sou aquele que serve. Jesus, entre nós, é aquele que serve. É aquele que tomou uma toalha, uma bacia e lavou os pés dos discípulos. E disse, eu vos dei o exemplo, para que assim como eu vos fiz, façais também. Cristo se apresenta diante de você e de mim. E ele pousa para ser retratado e reproduzido em cada um dos seus discípulos. Precisamos imitar Jesus Cristo na lei do serviço. Os anjos, a Bíblia diz, são espíritos ministradores, enviados ao mundo para servir. A quem? A aqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1 e o verso 14. Queridos, toda a natureza é um desejo de servir. Serve a nuvem, serve o vento, servem os vales. Onde haja uma árvore para plantar, planta-a tu. Onde haja um erro para emendar, emenda-o tu. Sei aquele que afasta a pedra do caminho. Sei aquele que afasta o ódio dos corações e as dificuldades de um problema. As palavras de Jesus ainda ecoam em nossos ouvidos, quando ele disse em Mateus 20, verso 28, bem como o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir. Onde quer que você encontre o Cristo das páginas do Novo Testamento? Nas cidades ou nas aldeias? Em terra firme ou no mar? No templo repleto de pessoas ou no campo enfeitado de lírios? Nas vilas, ao sopé das montanhas, nos vales escuros ou nas colinas ensolaradas? Nós o encontraremos sempre servindo, sempre fazendo o bem. Aqui, curando enfermos. E ali na frente, alimentando multidões. Um pouco mais além, levando as novas benditas da salvação. Jesus, queridos, viveu para servir. Jesus viveu servindo. Aristóteles disse A verdadeira felicidade consiste em fazer o bem. Ellen G. White escreveu no livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 35. Ela disse A felicidade máxima será experimentada mediante o fazer o bem aos outros e em tornar os outros felizes. Descubra a felicidade de servir. Exerça, meu querido irmão, uma liderança servidora. Porque a igreja é uma legião de sofredores, de necessitados, muito grande. Por todos os caminhos marcham os seres humanos desfigurados, marcados, feridos pela dor, em busca de compreensão, bondade e também calor. Às vezes eles são interrompidos, interrogados e despedidos. Sem serem compreendidos e a marcha prossegue, interminável. Hoje, amanhã, a mesma sorte. Muito frio, muita indiferença, muito silêncio e morte. Nesse silêncio faz falta uma voz. Uma voz que se dirige à marcha da dor com palavras de bondade, ternura e amor. Uma voz que realize o milagre da ressurreição. Uma voz que fale ao ouvido e ao coração. Essa voz que falta ser ouvida pela legião dos sofredores e necessitados. Pode ser a minha, pode ser a tua. Que Deus nos faça líderes, servidores. Na parte de terça-feira, preservando a unidade da igreja. Abra sua Bíblia em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Aqui nós lemos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A mais segura forma de preservarmos a unidade da igreja é através da palavra de Deus. O está escrito, o assim disse o Senhor. Nós, como obreiros, como líderes ou mesmo como membros da igreja, devemos ser bons estudiosos da palavra de Deus, profundos conhecedores da palavra de Deus, sabendo manejá-la bem e defendermos as nossas crenças baseadas na palavra de Deus. A igreja Adventista é uma igreja mundial, em mais de 200 países. Mas, queridos, tendo estas diferentes trajetórias de vida, culturas diferentes, origens diferentes, a nossa unidade em Cristo se encontra na compreensão das verdades e das crenças que estão na palavra de Deus. As 28 crenças fundamentais devem nos unir, como um só povo, como uma só igreja, que se prepara para a segunda vinda de Jesus. Abra sua Bíblia na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, e vamos ler o verso 1 até o verso 4. Aqui nós lemos, Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Como filhos e filhas de Deus, líderes na igreja, nós devemos manejar bem a palavra de Deus, e aqui diz pregar, a tempo e fora de tempo, a sã doutrina. Mesmo que as pessoas não queiram ouvir a sã doutrina, nós devemos continuar nestas crenças fundamentais. Os púlpitos das nossas igrejas devem ser usados para pregar mensagens estimulantes, tais como a justificação pela fé, o término da obra de Deus, o tempo da angústia, a chuva seródia, a sacudidura, o juízo celestial, o fechamento da porta da graça. Todas estas mensagens são estimulantes, despertam o interesse, e também estão fundamentadas na palavra de Deus. Que outro grupo de pregadores tem sido comissionado a pregar um evangelho tão amplo e tão penetrante? Marjorie Lewis, no seu livro Amor em Fogo, fala, as pessoas não vêm à igreja para ouvir um sermão somente. Elas vêm à igreja esperando, esperando ardentemente que o sermão chegue ao coração, satisfaça suas necessidades e modifique a sua vida. As pessoas querem ser mudadas, estão cansadas, tão cansadas da vida de fracassos que vivem. Não querem somente pregações, mas mensagens que realmente transformem a vida delas. Precisam de repreensão, de reprovação, mas também de encorajamento, de advertência e de amor. Por isso, Paulo diz para Timóteo, Conjuro-te, perante Deus e Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Segundo Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2. Na parte de quarta-feira, disciplina da igreja. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 18. Capítulo 18 de Mateus, e os versos 15 até o verso 20. Mateus, capítulo 18, e os versos 15 a 20. Aqui nós lemos. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Agora abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e o verso 1 em diante. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentilhos como é de haver quem abuse da mulher do seu pai. Estáis inchados, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Paulo, aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 1 ao verso 5, está falando claramente sobre a necessidade da disciplina na igreja. A igreja não é um clube. A igreja é um grupo de homens e mulheres que se espelham em Jesus Cristo, que carregam o nome de cristãos, que imitam a Jesus Cristo. Por isso, existem padrões morais na Bíblia, existem padrões morais na igreja. E quando nós, como membros da igreja, não estamos obedecendo e vivendo à altura dos padrões morais estabelecidos por Deus em sua palavra, nós deveremos sofrer algum tipo de disciplina. A disciplina nunca foi e nunca será algo prazeroso. Porém, queridos, a Bíblia apoia o conceito da disciplina. A disciplina dentro do lar, a disciplina dentro da igreja. Dentro dos nossos lares, nossos filhos precisam ser disciplinados, corrigidos. Muitas vezes precisamos chamar a atenção dos nossos filhos quando estão fazendo algo errado. Assim também dentro da igreja. Se você sabe que um irmão está praticando algo errado, pecaminoso, numa conduta que não é apoiada, aprovada pela palavra de Deus, você, como irmão, deve procurar, em particular, falar com ele, chorar com ele, apelar para o coração dele, ler a palavra de Deus com ele, orar com ele, para ganhar este irmão para Jesus. Queridos, depois de assim fazer, se não houver mesmo nenhuma mudança no comportamento deste irmão, então deveremos tomar uma outra pessoa, mais duas ou três pessoas para irem conosco e falarmos novamente com ele, orarmos com ele, apelarmos para o coração dele, para ganharmos o nosso irmão. Mas, queridos, se ele continuar na vida pecaminosa, sem se arrepender, então finalmente teremos que comunicar isso à igreja, ou seja, à comissão da igreja. Porém, mesmo a comissão da igreja, quando tratar do caso, deve fazê-lo com muito amor, com muito carinho, porque o objetivo da disciplina não é somente excluir a pessoa da membresia da igreja, mas é salvar a pessoa. Porque foi isso que Paulo sugeriu aqui, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, e aqui, no verso 5, Paulo diz, seja entregue a Satanás, em outras palavras, que ele seja excluído da igreja, que ele seja disciplinado pela igreja, não para se perder, mas é como que, para acordar a pessoa desta letargia, desta sonolência espiritual, e haja uma mudança de comportamento, o arrependimento. Por isso Paulo diz, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo, ou seja, que ele se arrependa, que ele se redima, que ele peça perdão, e seja salvo em Jesus Cristo. Não podemos ver um irmão caminhando para a perdição, e ficarmos inativos sem fazer nada. Sente-se com o seu irmão. Conheça bem as suas preocupações, seus males, seus temores. Ande por onde ele caminha com passos vacilantes. Suporte as suas provas, suas dores, suas lágrimas. Incline-se, debaixo das suas cargas pesadas. Suporte as suas tentações cruéis e violentas. Receba também, o impacto do dardo satânico, que perfura a armadura do seu irmão. Então, meu querido amigo, você compreenderá, à medida dos seus dias dificultosos, você internecerá o seu coração, e estará menos inclinado a culpar, a acusar e criticar, porém, muito mais pronto a se compadecer e amar este irmão. Eu já percebi, em minha própria vida, que é muito mais fácil condenar uma pessoa à distância, quando não a conhecemos pessoalmente, quando não estivemos sentados com ela. Mas, queridos, quando nós nos assentamos com uma pessoa, e ela chora e conta as suas mágoas e os seus problemas, e nós choramos com ela, fica muito mais difícil criticarmos esta pessoa. É quase que impossível criticá-la, porque nós nos condoemos com ela. Mesmo que tenhamos que apoiar a disciplina desta pessoa, mas vamos fazer com muito amor e com muita lágrima, com o objetivo de salvá-la e de restaurá-la para a glória de Jesus Cristo. Nos dias de Alexandre o Grande, Um famoso artista foi solicitado para pintar um quadro de Alexandre. Alexandre havia sofrido, numa batalha, um ferimento que lhe deixou uma profunda cicatriz na testa. Aquilo deformava o seu rosto. O pintor, conhecido por sua criatividade, pintou a cabeça de Alexandre apoiada sobre o cotovelo, tendo seu dedo bem em cima da cicatriz, de forma que a cicatriz não aparecia. Assim, o pintor retratou a imagem do imperador Alexandre, ocultando aquela marca que deformava o seu rosto. Queridos, se pusermos sobre as manchas dos nossos amigos e irmãos em Cristo Jesus, o terno dedo da caridade cristã, contemplaremos neles unicamente os encantos da imagem do Criador. Jesus Cristo disse, não julgueis, para que não sejais julgados. Mateus 7, verso 1. Quando estivermos tratando da disciplina de um irmão, devemos usar de misericórdia e lembrar aquilo que alguém disse certa vez. Aquele que usurpa a cadeira de juiz, cedo ou tarde será intimado a se assentar no banco dos réus. Num rico e luxuoso banquete, um dos convidados teve a má sorte de derramar sobre a mesa um suco de uva, manchando a imaculada toalha de linho. A pessoa ao seu lado, tomando o vaso de flores que adornava a mesa, colocou exatamente sobre a mancha, ajudando o constrangido convidado a esquecer o infeliz incidente. Queridos, que Deus nos ajude a cobrir hoje as cicatrizes morais dos nossos irmãos com os vasos de flores da caridade cristã. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7 e o verso 12. Na parte de quinta-feira, organizando para a missão. Abra sua Bíblia e vamos ler em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28 e os versos 18 a 20. Aqui nós lemos. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. A missão que Jesus Cristo nos deu é uma missão que exige organização. A organização da Igreja Adventista foi idealizada de acordo com a ordem dada por Deus ao seu povo nos dias do Êxodo. A organização de Israel nasceu por necessidade nos dias de Moisés. Este líder de Deus estava sobrecarregado com os problemas do movimento do Êxodo desde de manhã até o pôr do sol, conforme diz em Êxodo capítulo 18, verso 13. O que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti? Perguntou Getro, o sogro de Moisés. É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e o outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Êxodo capítulo 18, versos 14 a 16. Não é bom o que fazes, disse Getro, o sogro de Moisés. Tu, como este povo que está contigo, desfalecerás, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Êxodo 18, versos 17 e 18. Logo, Getro, o sogro de Moisés, esboçou um sistema de delegar a autoridade que tem sido útil ao povo de Deus até o presente momento. Procura dentro do povo homens capazes, disse Getro, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta, chefes de dez, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. Êxodo 18, versos 21 e 22. O apóstolo Paulo, queridos, nos diz que no Novo Testamento a igreja primitiva adotou semelhantemente um sábio sistema de organização. O próprio Cristo, o cabeça da igreja, colocou cada um deles no corpo como lhe aprove. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 18. Com o fim de promover os diferentes aspectos do programa da igreja, Cristo dotou os homens com dons e com talentos diferentes, constituindo uma organização encarregada de proclamar seu evangelho a cada nação, tribo e língua e povo. Apocalipse 14, verso 6. Queridos, a organização da igreja foi feita para cumprimento da missão. Ellen White escreveu, à medida que aumentava o nosso número. Evidenciava-se que sem uma forma de organização se produziria uma grande confusão e a obra não seria levada com êxito. Porém, existia um sentimento contrário muito forte entre o nosso povo. Os adventistas do primeiro dia se opuseram à organização e a maioria dos adventistas do sétimo dia tinham as mesmas ideias. buscamos o Senhor com fervorosa oração a fim de que pudéssemos compreender a sua vontade e a luz foi dada pelo seu Espírito de que deverá haver ordem e completa disciplina na igreja e que a organização será essencial. Foi assim, queridos, que a igreja foi organizada da forma como ela está hoje em cinco níveis a igreja local a associação as uniões as divisões e associação geral. Uma multidão de homens sem organização não passa de uma plebe. Porém, esse mesmo grupo de homens e mulheres devidamente organizados com uma liderança capaz poderá cumprir com a missão dada por Deus. A igreja adventista local está organizada em pastores em anciãos em diáconos em diaconisas em secretários tesoureiros diretores missionários diretores da escola sabatina diretores dos jovens e assim por diante. E estas igrejas locais estão submissas a uma organização superior chamada associação e as associações estão submissas às uniões e as uniões às divisões e as divisões à associação geral. E isso não é tudo, queridos. A associação geral compreende muito mais do que isso. A associação geral também inclui mais de mil instituições médicas, clínicas e hospitais instituições educacionais que compreendem escolas internatos e universidades e ainda a sua obra de publicações através das dezenas de editoras que existem ao redor do mundo e também as fábricas de alimentos. Queridos, todo esse complexo plenamente organizado está sendo usado para pregar o evangelho e preparar um povo para a volta de Jesus. Porém, queridos, tudo isso seria como nada sem a presença do Espírito Santo. Eu li a história de alguns missionários que estavam acampados durante a noite ao lado de um rio. Sabendo que durante a noite a temperatura ia cair, para não passar em frio começaram a juntar lenha da floresta para fazer uma fogueira. Enquanto procuravam troncos e ramos secos, eles perceberam que do outro lado do rio parecia existir muita movimentação. quando eles observaram o melhor perceberam que do outro lado do rio existia um bando de macacos que estavam fazendo exatamente o mesmo que eles estavam fazendo juntando paus, ramos secos e fazendo uma fogueira. Eles estavam imitando os missionários. Os missionários acenderam a fogueira e se assentaram ao redor da fogueira esfregando as mãos para se aquecerem. Eles observaram que do outro lado também os macacos se assentaram ao redor da fogueira deles e esfregavam as mãos umas nas outras. Quando a noite começou a esfriar, os missionários se aproximaram mais da fogueira. Porém, do outro lado do rio, os macacos começaram a abandonar aquela pilha de lenha e um por um sumiu no meio da floresta. Por que os macacos desistiram da fogueira? Porque eles estavam somente imitando os missionários. Eles tinham ali um monte de lenha, eles se assentaram ao redor daquela fogueira, eles esfregavam as mãos, mas eles não tinham fogo. Faltava fogo. Queridos, o principal eles não tinham. Assim também, queridos, nós podemos ter as nossas igrejas locais, nossas associações, nossas uniões, divisões, associação geral. Nós podemos ter todos esses departamentos que organizam a nossa igreja. Nós podemos ter todas estas instituições médicas, clínicas e hospitais, internatos e escolas, fábricas de alimentos e casas editoras. Poderemos ter tudo bem organizado, mas se não existir o fogo do Espírito Santo, nada adiantará. O principal para fazer funcionar toda esta estrutura, esta organização, é o fogo do Espírito Santo. E o meu apelo para você, meu querido irmão, é que deixe cair o fogo do Espírito Santo na sua vida. Busque o fogo do Espírito Santo cada dia, ser batizado pelo Espírito Santo cada dia, recebendo então a chuva seróide do Espírito Santo. Possamos preparar a nossa igreja, preparar as nossas famílias para a segunda vinda de Jesus Cristo. Incendiados pelo Espírito Santo, possamos ganhar muitas almas para Jesus. Deixe o fogo do Espírito Santo cair sobre você. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que a paz de Jesus permaneça com você. Amém.